A Índia do Vale da Morte Autor Joe Mogar Os montes funeral e telescópio estavam à vista como pétre e sentinelas da sepultura de sal, areia, dunas e rochas, que era o deserto do Vale da Morte. Como lúgubres e mortais sentinelas que quisessem advertir o viajante, o forasteiro, de que ali, entre as suas salitrosas areias, entre o seu fantasmagórico silêncio, se encontrava a morte. Uma morte horrível, tanto por falta de água como por outra causa qualquer. Sentinelas mudas, mas que avisavam com a sua presença, desde grande distância, que aquilo, aquele lugar, aquela depressão infernal, não podia ser pisada pelo homem. O cavaleiro sabia-o, também. Cavalgava, em linha reta, na direção do monte funeral, debaixo de um sol de fogo, ao meio-dia. À sua direita, erguia-se majestoso, o monte telescópio, formando uma enorme porta, sempre aberta, para o inferno. Até ao Vale da Morte. Mas o cavaleiro não o via. Não via nenhum dos montes. Não via, tampouco, aquela larga e plana abertura que, imediatamente, em rápida descida, o levaria por entre dunas, areias cristalizadas, blocos empedernidos de rochas, árvores petrificadas e milenárias, até a sepultura, entre montões de sal, com a boca seca, horrivelmente inchada por falta de água. Também não pensava. Podia dizer-se, sem receio de erro, que cavalgava como um autômato e que estava, a ponto de cair da cela. O monte funeral encontrava-se a menos de quinhentas jardas dele, quando uma figura apareceu a seu lado, surgindo de entre umas rochas e levando um riffle nas mãos. Uma Swinchester, mais exatamente. Os seus olhos, intensamente negros, olharam uns segundos o cavaleiro e logo as mãos levaram o riffle à cara. Durante uns segundos, o cano da arma esteve apontado para o meio do peito dele. Mas não apertou o gatilho. Em vez disto, baixou o riffle e fê-lo, justamente, quando o cavaleiro deslizava, mansamente, da cela para o solo. Então, o cavalo que montava parou. Completamente imóvel, com os negros olhos, fixos, muito fixos, na figura do cavaleiro, continuou olhando-o durante vários segundos, até que, finalmente, se decidiu. Sem abandonar o riffle, desceu, quase correndo, por entre as raquíticas ervas e pedras, até ao lugar da sua queda. Inclinou-se sobre ele e, com bastante trabalho, voltou-o de boca para cima. Depois, com o semblante completamente rígido, aproximou-se do cavalo. Sabendo que era impossível levantá-lo até a cela, tirou a corda do arcão da mesma, prendeu-a à borreina, passou-a por debaixo das axilas do cavaleiro e começou a arrastá-lo. A pele ardia-lhe, o que não era estranho, já que se encontrava no inferno. O fogo queria devorá-lo e por muito que se revolvesse de um lado para o outro, tentando safar-se daquele calor infernal, que fazia mal à sua pele, ao seu corpo, não o conseguia. A dor era intensa. Tanta, que continuou revolvendo-se de um lado para o outro, enquanto abria os olhos, olhando de maneira vaga, gemendo, e mais não encontrava alívio algum. Isso só acontecia quando aquela sombra se inclinava sobre ele. Então, notava uma estranha frescura na testa, mas o corpo, o seu maltratado corpo, continuava abrasado. Pelo visto, a sombra não podia fazer mais nada. Sim, fazia qualquer coisa a mais. Algo completamente absurdo. Quase sempre, quando notava alívio na sua testa, ela inclinava-se mais, então, eram os seus lábios que sofriam muito, muito mais do que o seu corpo. Os seus lábios, naquela ocasião, eram presa de um estranho fogo que os consumia, rapidamente, numa chama que nunca se extinguia. Mas era uma chama muito diferente do fogo que consumia o seu corpo. De novo, Montievos perdeu o conhecimento e só o recobrou muitos dias mais tarde. Passados estes, voltou a ver aquela sombra inclinada sobre ele e também notou nos seus lábios o fogo que lhe transmitiam, quando a sua ardente testa recebia o alívio do curativo. O alívio de água fresca, num lugar onde, praticamente, não a havia. Olhou em volta. Então, ficou assombrado. Fazia um espantoso calor e isso porque se encontrava numa gruta. Este foi o seu primeiro pensamento lúcido que teve uns segundos mais tarde, depois de abrir os olhos. Tentou levantar-se sobre cama de folhas, na qual descansava, mas não pôde. A aguda apontada no peito fez o gemer de dor e levou a mão ao mesmo. Quase no mesmo instante, reparou que se encontrava ligado. Por quem? Montievos voltou o rosto para olhar para a abertura da gruta, da qual provinha a intensa claridade do sol, justamente quando a entrada se obscureceu, repentinamente. Foi, então, que a viu pela primeira vez. Uma índia. Incapaz de sair do seu assombro, Montie contemplou-a dos pés à cabeça, enquanto ela, com o semblante fechado, como o de uma esfinge de pedra, se aproximava dele, sem ruído. Era um pouco mais alta que as da sua raça. Foi isto a primeira coisa que verificou nela. Depois, o brilho do seu cabelo, negro com tonalidades azuis, dividido por uma risca ao meio da cabeça e apanhado na nuca por duas tranças. Olhos da mesma cor. Misteriosos e insondáveis como a sua indómita raça. Formosa. Tanto ou mais que uma branca. Nariz fino, maçãs do rosto um pouco salientes, queixo redondo e a boca, de lábios grossos e excitantes. Seios altos, audazes, cintura estreita, ancas suaves e firmes e as pernas nuas, apenas cobertas aos lados por pele de anta, que trazia posta com franjas, eram as mais perfeitas e bonitas que Montievance tinha visto na sua vida. Fechou os olhos durante uns segundos, julgando que era vítima de uma alucinação, mas, quando os abriu, a imagem persistia. E estava a mais próxima. Muito mais. A seguir, inclinou-se sobre ele e sorriu-lhe. Era um sorriso tímido, que serviu para que Montie verificasse que também tinha os dentes mais perfeitos que jamais virem boca humana. Abriu a sua para falar, mas, acto contínuo, a índia pôs-lhe uma das suas mãos na boca. O homem bom não deve falar muito. Mas Montie replicou com uma pergunta, tão rápida como a índia afastou a mão da sua boca. Como sabes que sou um homem bom? Quinto disse. Ninguém, se replicou ela, muito segura de si mesma. Meng sábio. Era uma explicação, mas não suficiente para Montie. Perguntou. Tu és Meng? Ela levantou o rosto com orgulho. Sim. Índia chamar-se Meng. Montie olhou-a, atentamente. Uma larga tira de ouro rodeava sua ampla e inteligente testa. E uma pluma. Só uma. Aquela índia era alguém. Bastava olhar aquilo para o compreender. Bastava olhar para ela para isso também suceder. Que fazes aqui? Onde está a tua tribo? Meng não tem tribo, rosto pálido. Meng está sozinha. As palavras saíram tranquilas dos seus lábios e o seu impenetrável rosto não se alterou. Por isso, Montie não pôde adivinhar, nem por um só momento, o quadro de horror que se estava despertando na mente da Índia, provocado pelas recordações que as suas palavras lhe produziram. Meng não tem ninguém. Ia para replicar, mas ela passou, novamente, a mão pela sua testa e em seguida tapou-lhe a boca. Tu calar agora, disse. Índia vai curar-te. Montie fechou os olhos. Meng afastou a sua mão e começou o curativo, mas ele nada sentiu, visto ter desmaiado novamente. Demorou três dias a voltar a si, a recobrar a completa lucidez, já que no decurso dele só teve sonhos. De novo, viu aquela sombra inclinar-se sobre ele, sentiu o fogo que consumiu seus lábios e a frescura da água na sua testa febril. Uma vez mais, viu diante dos seus olhos aqueles outros olhos negros, insondáveis, por mais de uma vez, pareceu-lhe que a índia entrava e saía da gruta e que, outras, ficava ali mesmo, ao pé do leito de folhas onde se encontrava, imóvel como uma esfinge, durante séculos. Naquela manhã, abriu os olhos completamente lúcido. Montie olhou em volta. Produto da febre? De um pesadelo? Dentro da gruta não estava ninguém, mas a seu lado, ao alcance da sua mão, viu o seu rifle, o seu cinturão cartucheira com os colt, água e comida. Então, pensou que não tinha sonhado nada daquilo. Mas a índia tinha partido. Mentalmente, disse para si, que o facto era lógico. Agora, encontrava-se fora de perigo. Já podia tomar conta de si. Tentou levantar-se e deu um gemido abafado, quando uma dor aguda, proveniente da ferida do peito, quase o deixou sem respiração. Sem o poder evitar, caiu de costas e ficou a respirar, entrecortadamente, enquanto um suor frio lhe inundava a testa. Pouco a pouco, a sua respiração foi se normalizando e Montie começou a pensar, enquanto fazia a si próprio inúmeras perguntas. Donde o tinha trazido aquela índia? Quem era ela? Por que se tinha ido embora, deixando-o à mercê dos seus próprios meios, sabendo que ainda não podia valer-se a si mesmo? Olhou para a entrada da gruta. Estava a escurecer e o calor era, virtualmente, o de um forno. Era estranho. Onde se encontrava? Não tinha a menor ideia, mas estava certo de que devia ser bastante longe do lugar onde receberá o tiro nas costas, tiro que lhe atravessar o peito de lado a lado. Tinha a vaga sensação de que não tinha caído da cela. De que o seu cavalo tinha começado a galopar como um diabo, levando-o a ele em cima. Depois, tudo desapareceu da sua lembrança até que, pela primeira vez, abriu os olhos encontrando-se de fronte a uma índia de soberana e estranha beleza. Uma índia cheia de altivez e orgulho. No entanto, recordava o seu gesto, ao levantar a cabeça, quando lhe disse o seu nome. Mengue. Estranho nome. Tão estranho como bonito. Tão bonito e estranho como a sua dona. Por que o tinha abandonado, deixando-lhe água e víveres, bem como as suas armas? Comida para uma só refeição. Por quê? Novamente, desviou os olhos na direção da entrada da gruta e viu-a, então. Mengue aborrecer-se-á com os rosto pálido, foi a primeira coisa que disse, enquanto se dirigia para ele, com um suave sorriso nos lábios. Por quê? Índia quer que o homem bom coma. Há muitas luas que está aqui e, se não come, nunca mais poderá levantar-se e irá caçar para as grandes pradarias de Manitu. Pela primeira vez, Monte julgou perceber um oculto significado nas palavras da Índia e perguntou-lhe. Desagradar-te-ia essa ideia? Mengue desviou dele os olhos negros e replicou. Índia não deseja que os rosto pálido amorra. Sabe que é bom. Que não é como os outros. Estava já muito perto, quando Monte perguntou. Quem são os outros, rapariga? Mengue já o esqueceu, rosto spa. O meu nome é Monte. Compreendes? Monte Evans. Uma estranha luz acendeu-se nas profundezas dos olhos da Índia, mas apagou-se com tal rapidez, que Monte ficou na dúvida se a tinha visto ou se se tratava, simplesmente, de uma nova ilusão dos seus sentidos. E já que ela não reagia à sua sugestão para que o chamasse pelo seu nome, perguntou. Onde tens estado? Julguei que me tinhas abandonado à minha sorte. Ela ofereceu-lhe um suave sorriso. Provisões acabaram-se e Mengue saiu a caçar para Monte. Para Monte Evans. Ele cerrou os olhos, cravando-os nos dela, frios e insondáveis. Ouviste falar de mim, não é verdade? Sim. Então já sabes que não sou tão bom como julgas, não é assim? Monte, o pistoleiro, ser homem bom. Mengue sábio. Ele gaguejou uma série de pragas em voz baixa e, seguidamente, resmungou. Quem, diabo, te teria metido essa ideia na cabeça, rapariga? Índia ser filha de saposa cinzenta, e saposa cinzenta é ouvir muitas coisas de te explicá-las a Mengue. Mengue recordá-las durante muitas luas, quando ficar completamente sozinha. Onde está, agora, raposa cinzenta? Caçando nas grandes pradarias de Manitu. Agora, estar feliz, lá. Monte pensou, rapidamente. Nada, na expressão fechada de seu rosto e dos seus olhos, deixava transparecer o seu pensamento. Nem, tampouco, o tom da sua voz se tinha alterado, mas, sem saber porquê, teve a intuição de que a morte de saposa cinzenta se escondia numa grande tragédia. Sim, como tinha pensado, ela era alguém. Uma princesa índia. A filha de um dos mais famosos chefes índios. O ouro e a pluma que trazia na cabeça comprovavam-no. Senta-te a meu lado, Mengue, se pediu, desejando saber mais alguma coisa. Ela aproximou-se dele. Ajoelhou-se a seu lado e passou, e a mão pela testa. Depressa estarás bem, se disse. Agora, Mengue preparará comida. Depois, sentar-se-á a teu lado, se ainda o desejares. Afastou-se, sem que Monte se atrevesse, agora, a contradizê-la. A seguir, durante um certo espaço de tempo, esteve a observar as suas idas e vindas, de um lado para o outro, na gruta. Inclusivamente saiu dela, duas vezes, sem produzir o mais leve ruído. Mais de uma vez, enquanto continuava a preparar qualquer coisa para o jantar, depois de ter acendido um archote, possivelmente, fabricado por ela mesma, Monte surpreendeu-a olhando-o fugazmente, sem que conseguisse desvendar o mistério que pareciam conter aqueles olhares. Finalmente, aproximou-se dele e ajudou-o a sentar-se na cama. Em seguida deu-lhe o comer e depois afastou-se para um lado, esperando. Esperando que ele acabasse para ela começar. Da mesma maneira que o Massual. O pensamento sobressaltou-o, ao lembrar-se de que as índias nunca comiam com os maridos e que esperavam que estes terminassem para elas o fazerem. Então, chamou-a. Meng. Ato contínuo, encontrou-se com os olhos negros e misteriosos dela, fixados nos seus. Senta-te a comer comigo. Vamos. Se os rosto pálido o deseja, Índia obedece. Vamos. Jantaram no mais completo silêncio. Depois de acabar, Meng levantou-se e começou a retirar as louças, sem que Monte a perdesse um só segundo de vista. Quando acabou, chamou-a. Meng. Imediatamente, a encontrou a seu lado, olhando-o fixamente. Com os olhos mais misteriosos do que nunca. Onde estamos? No Vale da Morte. Índia conhece o vale e não há perigo. Índia sabe onde há água. Agora, os rosto pálido não devem fazer mais perguntas. Rosto pálido, de nome Monte, deve dormir. Deu meia volta e quando ele voltou a si do seu assombro, ela abandonava a gruta, levando consigo o arxote. Naquela noite, Monte levou bastante tempo a adormecer. Mas, quando conseguiu, Meng estava a seu lado. Como guiada por um espírito da sua raça milenária, apareceu ali, justamente, no momento preciso. Ajoelhou-se junto dele, inclinou-se e passou a mão pela sua testa. Depois, inclinou-se ainda mais sobre aquele rosto sujo, com barba de várias semanas, e beijou-o nos lábios, até que teve de separar-se por falta de respiração. A seguir, com o estoicismo próprio dos índios, sentou-se a seu lado e já não se afastou dali, até que as primeiras claridades do novo dia surgiram pela entrada da gruta. Só então, Meng se pôs em pé e saiu. Uns segundos mais tarde, distanciava-se. A índia do Vale da Morte ia buscar água. Foi naquela manhã, um mês mais tarde, quando o monte já tinha começado a cavalgar, o momento que escolheu para se aproximar dela, que permanecia sentada, completamente imóvel, sobre uma rocha, ao abrigo de uma sombra. Nada mais supus, ao vê-lo chegar, com maravilhosa percepção, que ele ia partir de um momento para o outro. Talvez dentro de uns minutos, talvez no dia seguinte. Quantas luas estive aqui, Meng? Perguntou, apenas se deteve de fronte dela, que, por deferência, se pôs em pé, imediatamente. Noventa luas, rosto pálido. O rosto de monte anuviou-se. Era muito tempo. Talvez o homem que havia perseguido tão de perto tivesse desaparecido já. O homem é quem desejava matar, como jamais tinha desejado matar alguém. O homem que tinha assassinado Veldao Hara, simplesmente pelo prazer de lhe fazer mal a ele. Olhou a Índia e ela acrescentou, à guisa de comentário. Meng sabe que é muito tempo para Monte Evans. Monte procura os rosto pálido com coração de hiena. Índia deseja ajudá-lo. Ele aproximou-se ainda mais, mas aquele rosto, sempre impenetrável, nada lhe disse. Como podes ajudar-me, Meng? Índia não sabe. Se Monte se explica. Era um convite. Olhou-a, fixamente, no seu foro íntimo, maldiçoou-se por se sentir impotente em frente dela, por não poder adivinhar, nem por um segundo, o que Meng estava pensando num momento determinado. Apesar disso, decidiu-se, repentinamente. Ando à procura de um homem. Feriram-me e perdi a sua pista. Agora, não sei como encontrá-lo. Índia conhece tudo isso. Sei-o. Mas não podes ajudar-me. Novamente, Monte lhe viu os brancos dentes, quando lhe dedicou um estranho sorriso. Meng julga que os rosto pálido a procuram um homem chamado Brian Bradley. Índia sabe onde está. Uma bomba que tivesse explodido aos pés de Monte Evans não teria causado nele a mesma impressão que a afirmação da Índia. Tanto assim foi, que saltou para ela e agarrou-a pelos seus morenos e bem torneados ombros. Como doido, com o semblante subitamente pálido, sacudiu-a, enquanto resmungava. Fala. Que sabes dele, Índia? Responde. Onde está? A resposta dela, que nada fez para se soltar das suas mãos, apesar de que lhe estava cravando as unhas e os dedos nos ombros, deixou-o sem fala. O homem chamado Bradley encontra-se em Xochone. Nisso que os rostos pálidos se chamam Salon. Monte largou-a, retrocedeu um passo e olhou-a atentamente. Como o sabes, Meng? Ela estendeu o braço, com gesto solene, para indicar a folhagem que lhe tinha servido de leito, durante tanto tempo. Rosto pálido a Monte estava possuído de espíritos maus, quando a Índia o trouxe para aqui. Durante muitas, disse coisas horríveis. Foi assim que Meng inteirou. Fez uma pausa sem que ele a interrompesse, pelo que ela acrescentou, um rosto pálido é deve ir a Xochone. Cabelos de ouro a trabalha lá com outro homem. Um cão de língua perversa. Monte não se impressionou com aquilo. Para ele nada mais existia que uma coisa, em que se a Índia não se enganava, parte da sua busca teria acabado. A seguir, talvez desse uma volta por aquele Salon a para, depois, partir dali, continuando, deste modo, a sua interminável perseguição. Olhou para Meng, surpreendendo nela um olhar curioso que o fez estremecer. Subitamente, recordou as suas últimas palavras e perguntou, julgando compreender. Que sabes do outro homem? Meng pede perdão ao homem branco por não responder a essa pergunta. Só pode dizer uma coisa, e que se chama Joe Sanders. Monte recuou dois passos, parecendo que tinha levado um murro no peito. Cabelos de ouro, como lhe tinha chamado a Índia, e Joe Sanders. Um bom complemento. Mas, diabo, aquilo era demasiada coincidência. Claro, que pensando bem, não era tanta se levar-se em conta que, onde estava Bradley, devia encontrar-se Sanders e talvez... Interrompeu os seus pensamentos íntimos para lhe perguntar. Que tens tu que ver com isto tudo, Meng? O repentino ódio que brilhou nos seus olhos sobressaltou-o, quase tanto como as suas palavras, apesar de que não havia ameaça alguma nelas. Índia quer pedir perdão ao homem bom, mas não deseja responder. Monte não replicou. Deu meia volta e saiu. Olhou em volta. Dunas e areia. Silêncio. Sal e, ao longe, árvores milenárias petrificadas. O mesmo que um deserto de pedra. Era grandioso. Mais que grandioso, espantoso, mortal. Era uma ameaça latente e mortífera para todo aquele que ousasse desafiá-lo, sem ser índio, e ele o havia feito. Claro que Meng se encontrava com ele. Mas, até quando? Pouco tempo, muito pouco. Minutos ou horas. Monte não sabia exatamente, mas estava certo de que seria assim. Repentinamente, tomou uma decisão. Voltou o rosto para a entrada da caverna. A Índia encontrava-se ali, olhando-o fixamente, com os seus negros e misteriosos olhos, tão impassível como as dunas daquele maldito vale da morte. No espaço de alguns segundos, ambos se fitaram em silêncio, até que, imprevistamente, ela falou. Índia ir buscar o cavalo. Como o sabia? Ela tinha o adivinhado muito antes de que Cílio dissesse. Monte não replicou e Meng deu meia volta e afastou-se por entre as dunas, sal e areia. Então ele fugiu do sol e tratou de procurar uma sombra nos arredores da gruta, reparando que estava cheio de suor, com a boca muito seca e os lábios gretados. Não havia nenhuma. Por isso, regressou à caverna, bebeu um pouco, apenas o necessário e, depois, deixou-se cair sobre o leito de folhas que Meng lhe preparara quando o levará para ali. O tempo começou a passar e os seus olhos acerrar-se, enquanto invadia uma doce madorna, devido ao torre do calor que fazia. Monte não tentou lutar contra ela e, poucos minutos depois, adormeceu profundamente. Quando despertou, tinha refrescado bastante, ainda que o tivesse notado bastante mais tarde. Também tinha escurecido notavelmente, mas, da mesma forma, só deu por isso muito depois. Tinha despertado, sim, mas não normalmente. Foram os lábios de Meng que lhe transmitiram as veias parte do fogo que havia nela, mas não se mexeu, primeiro apanhado pela surpresa que aquilo lhe provocava e, depois, por outra coisa. A Índia era muito formosa. Muito mais formosa do que algumas brancas que ele conhecia. Se se deixava arrastar, tinha a certeza de que perderia a cabeça e isso não lhe convinha naquela altura. Monte não queria complicações. Bastantes, já ele tinha sobre os seus maciços e poderosos ombros, para arranjar ainda mais. Teve de fazer o esforço mais poderoso da sua vida, para não a enlaçar pela cintura, deixar se levar até aonde ela quisesse e esteve quase a dar um suspiro de alívio, quando Meng retirou os lábios dos seus, passado um bom bocado. A seguir, a sua mão acariciou-lhe a testa, e ato contínuo, voltou a beijá-lo, mas, agora, suavemente. Depois, afastou-se. Monte deixou decorrer uns bons segundos e a seguir abriu os olhos. Meng estava sentada à maneira Índia, à cabeceira da tosca cama, mostrando-lhe as compridas e desnudadas pernas em toda a sua extensão. Ele fitou-a, atentamente, mas ela não pareceu reparar no exame. Parecia mentira que, momentos antes, aquela esfinge de pedra tivesse sido capaz de beijar daquela maneira. Era inacreditável que, debaixo daquela máscara, se encontrasse um espírito tão apaixonado. E, não obstante, era a verdade. Diante do seu próprio assombro, Monte refletia, enquanto Meng continuava com os olhos presos no seu rosto, sem uma só leve expressão que denunciasse, de nenhum modo, o que estava pensando. Monte desviou os olhos, sentindo-se esquisitamente desassossegado e olhou para a entrada da gruta. Então, fingindo aborrecimento, pôs-se em pé de um salto. E encarou-a. Está a escurecer, disse, secamente. Por que me deixaste dormir? Será que não foste buscar o meu cavalo? Ela pôs-se em pé e aproximou-se, até quase lhe tocar. Levantou o rosto para ele e replicou. Meng pede perdão a Monte por isso. Mas fazia muito sol para cavalgar até Xochone. Agora, os rosto pálido a poderá seguir o seu caminho até lá. Como sabes que vou a Xochone, rapariga? Perguntou. Índia sabe que vais matar um homem. Tu mesmo o disseste. Durante uns segundos, Monte não soube que responder aquilo. Por isso, fez o que já fizera, uma vez, naquela manhã, deu meia volta e abandonou a caverna. O seu cavalo estava muito perto da entrada desta. A lua começava a aparecer no horizonte de sal e areia, fazendo que as dunas projetassem sombras fantasmagóricas sobre o gretado solo salitroso. Monte acercou-se do cavalo completamente selado. Examinou-o e, em seguida, pôs o pé no estribo. Então, Mendes exclamou, atrás de si. Os rosto pálido e esquece o seu rifle. Voltou-se. Encontrava-se muito perto dele, trazendo nas mãos a sua Sunchester, com uma estranha expressão no semblante que o inquietou, sem saber por quê. Talvez porque, até aquela altura, Monte julgara que ao rosto dela faltava absoluta mobilidade. Estendia-lhe o rifle e este colocou-o na capa do arção da cela. Novamente pôs o pé no estribo e, muito depois, imaginando-se já cavalgando para a salda do Vale da Morte, para tomar o caminho que conduzia a Xochone, perguntou a si próprio, como podia ter acontecido aquilo, sem conseguir responder, satisfatoriamente, a sua interrogação. Monte começou a içar-se para a cela, mas não completou o movimento. Repentinamente, pôs de novo o pé em terra e virou-se de frente para Meng. Uns segundos mais tarde, sem que soubesse explicar-se como havia acontecido, nem que diabo tinha impulsionado a fazê-lo, encontrou-se abraçando-a, apertando-a contra o seu peito e beijando-a nos lábios. Notando, também, o fogo dos beijos dela, teve de separá-la de si. Voltou-lhe as costas, não querendo olhá-la, mas ela agarrou-o por um braço. Virou-se, para se encontrar com aqueles profundos e misteriosos olhos negros que o fitavam atentamente. Perguntou-lhe. Que queres, agora? Não deves partir, rosto pálido, Meng deseja que fiques. Meng ser uma boa soa para ti. Índia ama-te, Monte. Por uns segundos, Monte ficou como petrificado, mas, imediatamente, reagiu, apesar de não saber o que dizer. Ela tinha se apaixonado durante as compridas noites e nos não menos compridos dias que tinham passado juntos. Praticamente, tinha-lhe salvado a vida. Mais uma índia. Francamente, aquilo não estava nos seus cálculos. Ensaiou um sorriso que lhe pareceu fútil. Deus! Não sabia como lhe explicar. Por que lhe custava tanto? Novamente, tentou um sorriso e este saiu-lhe melhor. Então, começou. Não sei se me compreenderás, Meng, mas não pode ser. O meu destino é incerto. Não sei se vou morrer ou vou, Conte. Talvez pela primeira vez na história, uma índia se permitiu interromper um homem. Foi Meng, quando disse, sem lhe dar tempo a terminar a última frase. Índia compreende bem, rosto pálido. Meng sabe que não a queres. Antes essa mulher chamada Velda. Mas Índia não pede muito. Somente acompanhar-te nas compridas noites. Nas compridas luas. Índia é sempre perto de ti porque te ama. Índia não aborrecer. Meng esperar que tu chamare, então, ser tua soa para sempre ou até que tu te cansares dela. Monte teve um abalo que o fez estremecer dos pés à cabeça. Seguidamente, soltou uma praga. Montou a cavalo. Lá de cima, fitou aqueles insondáveis olhos e explodiu. Não pode ser, Meng. Os rosto pálido anão te ama. Compreendes? Não, Meng. Não quero que sejas minha, sol e lamento. Estou te agradecido, mas nada mais. Tu, e tu és muito bela e com o tempo. Não acabou a frase, esporeou o cavalo e partiu a galope, levantando nuvens de areia e sal no pesado e quente ar do deserto, em direção, agora, ao Monte Funeral. Meng ficou ali, tão imóvel como a rocha em que se apoiava, até que o viu perder-se debaixo dos raios da lua. Até que aos seus ouvidos deixou de chegar o som dos cascos do cavalo. Só então se afastou da entrada da gruta para nela entrar. E fez o que sempre até ali havia feito. Deixou-se cair a cabeceira da tosca cama de folhas e ali permaneceu durante muitas horas com o semblante impenetrável, enquanto o seu cérebro ia planeando uma vingança índia, mas não contra Monte Evans. Contra um homem, sim, mas jamais contra Monte Evans. Dentro da sua mente cavalgavam, uma vez mais, os fantasmas de um passado que tinha culminado com o assassínio do seu velho pai. Depois, já calma, e quando a claridade do novo dia aparecia no horizonte longínquo, começou a pensar em Monte. Monte. Mais nada no seu rosto impassível o denunciou. Tão pouco exteriorizou a dor que sentia por dentro, perante a partida de Monte, dor que estava a apartar de si, como folha varrida pelo vendaval. E foi então, ao começar a pensar em Monte Evans, que se pôs em pé, abandonou a caverna e foi buscar o seu cavalo. Dez minutos mais tarde, quando já o sol começava a subir, Meng pôs-se em marcha. As pernas da índia Meng eram um sonho. A sua figura também. Monte sabia-o, tivera tempo de vê-lo, durante aqueles dias passados em sua companhia no meio do Vale da Morte. Mas a mulher que estava a dançar no tablado dos Borden Salon não lhe era inferior. Era loura e chamava-se Linda Sávade. Era alta e bem proporcionada, testa ampla, denotando inteligência, nariz direito e fino, lábios sensuais e perfeitamente moldados numa boca primorosamente formada, duas covinhas nas aveludadas faces, queixo redondo e voluntarioso. Os ombros, nus, tinham a brancura do nácar. Seios altos e bem feitos, cintura estreita e as pernas, completamente tapadas com meias de malha, eram compridas e bem torneadas. A tudo isto, juntavam-se dois grandes e rasgados olhos verdes. Era uma beleza, mas uma beleza perversa. Contemplando-a, desde que entrou, Monte pensava em tudo isto, enquanto uma variedade de pensamentos atravessava o seu cérebro como um relâmpago. Duas mulheres, sem contar a Índia. Linda Sávade e Velda Ohara, mas esta estava morta. Avançou na direção do balcão, sabendo que, finalmente, tinha chegado ao fim da sua busca, ou ao fim da sua vida. Sanders, Linda e Bradley. O trio estava, pois, completo. Agora, era esperar o primeiro ataque. Monte sabia que isso aconteceria, tão depressa ela ouvisse do tablado. E sabendo-o, continuou a dirigir-se para o balcão, olhando, ao mesmo a tempo, para assistência. Havia para todos os gostos. Tanto homens como mulheres. Viu as pernas de duas delas, sentadas a uma mesa, rodeadas de quatro ou cinco bebedores, mas, todos vaqueiros, por momentos, esteve tentando achamá-las. Pelo menos, a uma. Mas não o fez. Havia tempo para tudo. Agora, o principal, era a loura do tablado. O que lhe interessava a ele era a Linda Sávade. Depois Bradley. E por que não Sanders, primeiro? Sim, Joe Sanders devia ser o primeiro. Tinha de fazer as coisas com método, sem se precipitar. Quando chegou a esta conclusão, Monte já estava junto do balcão. Quase a seguir, foi interpelado por um dos barmans. O que vai tomar, forasteiro? O uísque, se replicou, sem vacilar. Com o copo na mão, Monte esquadrinhou, novamente, o local, fazendo-o, agora, através do espelho que tinha na sua frente. Contou até quatro pistoleiros, e mentalmente, perguntou a si próprio, se Bradley os tinha contratado como guarda-costas ou se, pelo contrário, nada tinham a ver com ele. Este, não se avistava em parte alguma. Onde estaria, então? Em cima, no escritório? Mentalmente, respondeu, a si mesmo, que esta hipótese era muito provável. Subitamente, deixou de pensar para prestar atenção a Linda que, naquele momento, deixava de mover as suas fascinantes pernas sobre o tablado e sorria para a clientela que dava gritos e aplaudia, como selvagens, a sua atuação. Deliberadamente, disposto a fazer-se notar quanto antes, Monte nem aplaudiu nem se virou para ela. Ficou completamente indiferente, em frente ao seu copo de uísque, mas sem perdê-la de vista. Decorreram os segundos, enquanto Linda olhava em volta, repartindo sorrisos que tinham algo de forçado e, depois, olhou para ele. Durante um momento nada aconteceu, mas, a seguir, o sorriso desapareceu, instantaneamente, da sua boca. Monte viu como vacilava e como, a seguir, descia do tablado, sorrindo novamente, avançando por entre as mesas, para o balcão. Mas, quando julgava que ela ia ter com ele, Linda, de repente, mudou de direção e encaminhou-se para a escadaria do fundo. Monte viu-a subir por ela e, então, ergueu o copo, enquanto Linda alcançava o corredor do piso superior do salão. Abriu a terceira porta à direita do mesmo e entrou. Brian Bradley pôs-se em pé, logo que viu o seu semblante transtornado. Bradley era alto e maciço. De trinta e dois anos, conservava-se na plenitude do seu vigor. Vestia como um jogador profissional e, debaixo das abas da sua bem talhada sobre casaca, viam-se as nacaradas coronhas dos dois coaches e quarenta e cinco. O cabelo avermelhado, olhos pardos, muito escuros, nariz aquilino e queixo um tanto pontiagudo, davam ao seu rosto todo o aspecto de uma ave de rapina. O que era uma realidade, o Brian Bradley era uma ave de rapina. Deu uns passos na direção de Linda e agarrou-a pelos desnudados ombros. Em seguida, beijou-a na comissura da boca, mas Linda afastou-se dele como se se queimasse. Linda e rapariga! Que diabo te aconteceu, querida? Ela fez um gesto como se tivesse comido qualquer coisa muito amarga e replicou, prendendo-o, freneticamente, pelas abas da sobre-casaca. — Está aí, Brian! Chegou! Ele, e ele encontrou-nos. Diz-te que o faria que, mais tarde ou mais cedo daria conosco, Brian, tenho, e tenho muito medo. O semblante de Bradley obscureceu-se. — Calma, querida, s-disse. — Calma! — Quem está aí, pode saber-se? Linda engoliu saliva e, depois, replicou, penosamente. — Será possível que já o tenhas esquecido, Brian? — E, e é, Monte Evans. O homem que traímos. — É ele. — Está aí ao balcão, bebendo uísque. — Temos de fazer qualquer coisa. — Mata-o. — Mata-o, Brian, ou ele acabará conosco. Deixou-se cair numa das cadeiras, afogando-se na sua própria impaciência. Cruzou uma das suas fascinantes pernas sobre a outra, agarrou um cigarro de uma caixinha de madeira da mesa que tinha a seu lado, acendeu-o e, quando a primeira nuvem de fumo se ergueu no ar, cravou os olhos em Bradley, cujo cérebro trabalhava apressadamente. — Que pensas fazer, Brian? — Ele replicou com outra pergunta e ela supus, com aquela, qual era a resposta à sua própria. — Está lá embaixo Mike Foster? — Sim. — Será que? — Procura dizer-lhe para vir cá acima, sem chamar a atenção. — Mas, como? Bradley sorriu, cinicamente. — E perguntas molotu? — Julguei que, para ti, era simples, querida. Fez uma pausa e acrescentou ao cabo da mesma, desce ao salão, faz um sinal a Foster e, depois, vai para o balcão. — És uma mulher muito formosa, linda, e monte a um homem, compreentes? — Podes cumprimentá-lo. — Podes fazer o que quiseres, mas entretena uma meia hora. — Isso será o suficiente. — Brian. — O quê? — Acaso te escandalizas? — Por favor, linda, será que queres que nos liquide a nós? — Passou-te já o medo? Linda pôs-se em pé e acercou-se dele com os olhos cintilantes. — És um porco, Brian, disse friamente. — Um dos maiores porcos que conheci e, algum dia, vais. — Não te ponhas histérica, rapariga. — Se não queres fazê-lo, é contigo e não comigo. — Compreendes? — Por outro lado, creio que te custe muito pouco seduzi-lo, se o quiseres. — Ele sempre gostou de ti. — Meia hora é o que te peço, linda, tanto para teu bem como para o meu. — Por tudo isto, querida. — Que decides? — Mas, Brian, protestou ela, será que não há forma de... — Não, não há, querida. Replicou ele, rudimente. — Faz como quiseres, mas demora-o durante meia hora. — Isso é tudo. Linda recuou dois passos e olhou. Depois, com um esforço, continuou a recuar até que as suas costas seminuas deram com a porta. Então, voltou-se para abri-la. — Feito isto, virou o rosto e disse. — Falo aí, querido, se asseverou, friamente. — Depois, talvez seja eu mesma quem te mate. — Por isto, e pelo que tens feito de mim? A gargalhada de Bradley acompanhou-a até muito mais para lá do meio do corredor, mas, se bem que os seus olhos cintilassem e os seus lábios desenhassem um esgar sarcástico, um sarcasmo insultuoso contra ela mesma, não se voltou nem se deteve. Mas, quando começou a descer pela escadaria, até ao salão, todos os vestígios de fúria ou de mau humor tinham desaparecido do seu formoso rosto. Era, novamente, a Linda que todos conheciam. A de sorriso encantador, a dos olhos verdes e maliciosos, enfim, a formosa e simpática mulher por quem todos suspiravam. Antes de pôr o pé no último degrau, Linda olhou em redor e, depois, fixou os olhos no balcão. Montevans continuava ali, sem mudar de posição, bebendo lentamente do seu copo. Linda acabou de descer, atravessou o salão cumprimentando alguns fregueses, e a seguir, de passagem, quase sem olhá-lo, pediu a Mike Foster, que se encontrava encostado a uma das colunas. — Brian quer vê-lo, Foster. Continuou a andar na direção do balcão, e quando chegou junto a Monte, Foster já não estava no salão. Monte fingiu não a ver. Tampouco mudou de posição. Somente se limitou a depositar, suavemente, o copo, tirar do bolso da camisa aos quadrados a bolsa do tabaco, enrolar e acender um cigarro e continuar a beber o uísque. Nada mais. Se bem que o perfume dela estivesse a despertar o seu olfato, ainda que a sua presença ameaçasse asfixiá-lo, como se estivesse sendo vítima de uma droga ou de um veneno. Foi ela quem falou primeiro, visto que ele não dizia nada e sabendo, como sabia, que Monte tinha notado a sua presença e que a havia visto dançar no tablado, certamente desde que tinha entrado no salão e que a estava agora vendo, também, através do espelho. — Não sei se devo dar-te as boas-vindas ou não, Monte — disse. Ele não respondeu. Levou o copo aos lábios e começou a beber, lentamente, pelo que ela acrescentou, tendo em vista o seu silêncio e notando como o despeito a sacudia da cabeça aos pés com a mesma impetuosidade que um furacão. — Já estás aqui, Monte, já chegaste — disse. — E agora, o que pensas fazer? Foi então que este se voltou até encará-la, sem largar o copo da mão. Bebeu novamente, olhando-a por cima da borda do cristal, vendo-se no mais profundo dos seus olhos verdes como tantas e tantas vezes se tinha visto, mas, agora, assombrado consigo mesmo, verificou que aquilo não lhe causava satisfação alguma. Afastou o copo dos lábios, e sem deixar de olhar, replicou. — E ainda o perguntas, linda. Sorriu duramente e acrescentou, um vou matá-los a todos, querida. — Aos três — Começarei por Sanders — Depois, serás tu e, finalmente, o teu amante — O teu amante, linda — Tão baixo caíste — Eu seja cão, se não conheço uma índia que é cem vezes melhor do que tu, formosura As suas palavras frias e calmas puseram um calafrio na medula dos ossos de linda — Depois, seguiram-se uns segundos de silêncio, até que ela o rompeu — Gostaria de falar contigo, monte — Em particular — Quisera — Contar-me, por ventura, por que fugiste, levando parte do que era meu — Acaso me vais pedir perdão por me atraiçoares com Brian? — Se é assim, estás a perder tempo, querida — Não é isso, monte — É verdade que desejo explicar-te muitas coisas — Tantas que até tu mesmo te assombrarias disso — Quero, e quero que esqueças tudo se puderes, céus — Tenta compreender — Brian é muito poderoso nesta parte do estado — É quase um rei — Eu, e eu odeio-o, monte — Odeio-o quase tanto como te amei a ti — Quase tanto como continuo a querer-te, se é que desejas que te diga a verdade — Espera-me a saída — Tenho uma casita no fim desta mesma rua — Ali poderemos falar, e de Brian e do que, verdadeiramente, aconteceu — Ele enganou-me, monte — F. I. Lo, compreendes? — Depois, transformou-me no que sou, numa rapariga de salão — Uma, entre tantas — Gostaria que me acreditasses — Aproximou-se mais e pôs uma das suas mãos no braço dele — Estarei à tua espera, monte — Irás, não é verdade? — Sorriu — Um sorriso que tinha tanto de cínico como de impudico — Vais conduzir-me a uma emboscada, da mesma forma que uma reis ao matadouro, amor? — Monte — Porventura, não é verdade? — Não, monte, não é, preciso de falar contigo — A seguir, se quiseres, podes matar-me — Eu, e eu não farei nada para defender-me — E gostaria — Sim, querido, gostaria que me acreditasses — Revendo-se nos seus olhos, monte perguntou a si próprio, se seria verdade o que ela estava dizendo — Tinha confiado uma vez, agora — Maldita fosse mil vezes — Fosse como fosse, uma armadilha ou não, ele estava disposto a seguir-lhe o jogo até mesmo ao inferno, se ela assim o quisesse — Irei, linda, se replicou, depois de uns segundos de silêncio — Irei, e pode ser que te mate a seguir — Não haverá necessidade disso, monte — Podes ter a certeza — Mas ele não a tinha, apesar das palavras dela — Acabava de recordar que a tinha visto desde o tablado e que ela foi ao piso superior do salão, certamente para comunicar a Bradley a sua chegada — Ainda assim, monte sorriu — De acordo, querida, disse, suavemente — Ganhaste — Linda aproximou-se mais — Levantou o rosto para ele, com os olhos incitantes lábios entreabertos e murmurou — Por que não me beijas, monte? — Da mesma forma que antes, queres? — Monte fitou-a, sem pestanejar — Aqui — Perguntou — Diante de tanta gente? — Queres que Brian acabe comigo antes de sair do salão? — Ela riu, suavemente, depois, replicou — Está bem, querido — Convida-me, então, queres? Com um gesto, enquanto pensava velozmente, monte indicou o balcão — Quando queiras, disse, em seguida — Ela apoiou-se sobre o mesmo, parecendo não reparar que mais de um curioso, entre os quais se encontravam um par de pistoleiros, os fitavam atentamente e pediu, encarando um dúvida — Os barmães — Traz-me um uísque, estive — Monte pediu outro, depois de beber o resto do seu e, em seguida, ouviu como ela lhe dizia suavemente, muito suavemente, apenas num sussurro, que quase não percebeu — Não o compreenderás, se não te explicar, querido — Por isso, quero que me vais visitar — E não perderás nada, se o fizeres, monte — Tu nunca perdeste comigo, lembraste? Monte recordava muitas coisas em relação a ela, apesar de não querer recordar nenhuma — Mas replicou com palavras absolutamente opostas ao seu pensamento — Irei, formosura — Continuaram a falar de muitas mais coisas, até que, repentinamente, ela introduziu a mão no decote e tirou uma pequena chave — Depositou-a junto ao copo de Monte, dizendo — É a de minha casa, querido — Assim, se quiseres já sair, não terás de esperar na rua — Só te peço que tenhas cuidado em que ninguém te veja entrar — Não gostaria que alguém o soubesse, compreendes? — Monte julgou entendê-lo, perfeitamente — Linda dava-lhe aquela chave, para que não tivesse desconfianças — De duas, uma, ou o estavam esperando já, no interior da vivenda ou, em vez de se apresentar linda, apresentar-se-iam os pistoleiros que iriam matá-lo — Por uns segundos, teve um desejo louco de rir, de se rir na sua bonita cara, de dizer-lhe que não era nenhum imbecil, mas calou-se — Limitou-se, simplesmente, a replicar — De acordo, querida, ficarei à tua espera — Ela afastou-se um pouco dele, enquanto ia dizendo — Perdoa-me, agora, Monte, mas tenho de voltar a atuar — Tinha passado bastante mais de meia hora quando se separou dele e ainda muito mais, quando Monte pagou e se encaminhou, diretamente, para a porta — Empurrou-a e saiu para a mal-iluminada rua — Ia na direção da casa de Linda Savage e, contudo, pensava numa índia chamada Meng — Uma formosa mulher, ainda que de outra raça — Uma mulher? — Mentalmente, disse que não — Quantos anos poderia ter? — Dezoito ou dezenove? — Nenhum mais — Uma criança com tantas qualidades, que qualquer mulher invejaria — E queria ser sua sol — E merecia-o — Mas, merecia algo muito melhor que um vulgar pistoleiro — Cabelos de ouro — Tinha de ser linda, a mulher que o traiu, vendendo-se ao melhor licitador, neste caso Brian Bradley — A seguir, estava Joe Sanders — Sanders tinha assassinado Velda e Velda Ora também significava qualquer coisa para ele — Muito, muito mais que, um dia, significou Linda Savage — Avançando pelo passeio, para o extremo da rua, Monte pensava em tudo aquilo — Até que, houve um momento em que sacudiu a cabeça, desejando afastá-lo da sua mente — Mas só o conseguiu quando, novamente, recordou Meng — Foi algo fugaz, mas tão forte que lhe fez mal — Por isso procurou afastá-los do seu pensamento e obrigou-se a pensar novamente em Linda — Na lição que ia dar-lhe, tão depressa se visse a sós diante dela, se é que não fosse frente à morte — Diante dos canos negros de alguns scouts, que procurariam com os seus moscardos de chumbo — Qualquer parte do seu corpo para o transformar, imediatamente, em carne para butres — Desceu do pouco seguro o passeio de madeira para atravessar a sinuosa e poerenta rua — Olhou para trás, e então, viu-os — Dois — Um de cada lado da rua — Sobre as tábuas do passeio — Avançando, felizmente, atrás dele — As suas suspeitas eram fundamentadas, ainda que o encontro não se realizasse dentro das quatro paredes da casa de Linda, mas sim em plena rua, à luz de alguns candeeiros de petróleo, muito poucos — Monte deteve-se, vacilando, como se, repentinamente, tivesse esquecido alguma coisa — A seguir, imprevistamente, deu meia volta e começou a andar, mas, agora, na direção do salão — Apenas avançou quatro ou cinco jardas, quando Mike Foster se deteve na ponta do passeio — Com a mão muito perto da coronha dos Colt, enquanto o seu companheiro fazia a mesma coisa do outro lado da rua — Perguntou — Um momento, amigo — O senhor é Monte Evans, não é verdade? — Monte parou, por sua vez — Fitou-os, aos dois — Um de cada lado da rua — Ambos um tanto inclinados para diante, com as mãos muito próximas das armas e as pernas ligeiramente abertas em compasso — Replicou com suavidade — Efetivamente — Chamo-me Monte — Monte Evans — Há alguma coisa? — Às suas palavras, seguiu-se um estranho e tenso silêncio, que foi cortado por Foster — Estamos procurando-o, Evans — Já me encontraram — Desembuchem e desapareçam de uma vez — Vamos, o que esperam? — Ouviu a risada do outro, mas foi o próprio Foster o que replicou — Não lhe interessa saber por que o procuramos? — Não, não muito — Nada, mesmo — Foster fez um trejeito que, com a imobilidade das suas feições, se acentuou ainda mais — Apesar disso, Evans, creio que, para o senhor, tem interesse — O meu amigo e eu vamos fazer-lhe uma pergunta, enquanto quer para abandonar Xochone agora mesmo? — Monte não vacilou — Nada — Houve um longo silêncio, um pouco mais longo do que o anterior — E, também, foi Foster quem o rompeu — Faz mal, Monte — Há a ganhar 25 mil dólares — Interessam-lhe? — Monte nem sequer pensou — Não, se replicou, friamente — Houve uma terceira pausa e Foster falou, uma vez mais — É uma pena, Monte Evans, digo-o sinceramente — Porque somos obrigados a matá-lo — O senhor não nos fez nada — Inclusivamente, a Phil e a mim pareceu-nos simpático, quando o vimos a falar com Linda Savage — É uma pena — Nunca me agradou despachar um tipo simpático — Por que não o reconsidera? — 25 mil dólares são muitos dólares, amigo — Monte deixou passar alguns segundos de silêncio, antes de retorquir — Pelo contrário, são poucos dólares — Aumentem a cifra e talvez pense melhor — Se assim não for, não vale a pena discutir mais — Puxem das armas e veremos — Novamente o silêncio voltou a reinar — Uns segundos depois, Foster perguntou, repentinamente — Quanto pede para se ir embora, Evans? — A voz de Monte soou excessivamente fria, de um para o outro lado da rua — Cinquenta mil e o direito absoluto sobre uma mulher — Um direito que se refira tanto à vida como à morte — Compreende? — Foster fez um esgar — E sem que este se afastasse da sua boca e olhos, deu dois passos e desceu do passeio para o pó da rua — Afundando, pesadamente, as botas nele — respondeu — Pede demasiado, Evans, o que é uma pena, porque vai morrer — Monte pensou no que teria acontecido, caso aceitasse os vinte e cinco mil oferecidos — Mas não o disse — Era melhor calar-se e estar alerta — E estava-o — Tanto assim era que, apenas este pensamento se afastou da sua mente — murmurou — Será melhor que fique onde está ou comece a disparar — Foster parou — Lançou um olhar de soslaio a Phil Shell e retorquiu — Sinto, sinto deveras o que vai acontecer, Evans — E pensar que podíamos ser amigos e por o senhor não — Saltou de lado e puxou o do Skull — Seguidamente, ouviram-se duas secas detonações acompanhadas de fumo e fogo, mas só uma das duas saiu da boca da arma de monte, enquanto o estalo da pólvora se confundia com o potente estampido de uma Swinchester — Contudo, Foster dobrou-se pelo meio e a seguir caiu de borco, enterrando a cara no pó da rua, enquanto, do outro lado da mesma, Shell acabava de dar duas voltas sobre si mesmo e logo se abatia de cara para as estrelas, com o peito varado de lado a lado pela potente bala de um rifle. Monte, consciente de que, com um só tiro, não tinha podido matar dois homens, ia para virar a cabeça para o lugar donde lhe pareceu ter ouvido o estampido do rifle, mas não pôde fazê-lo, já que, naquele mesmo instante, outra coisa chamou a sua atenção. Primeiramente, foram as portas das casas que começaram a abrir-se, com mais ou menos precipitação e, depois, ou talvez fosse isto o primeiro que lhe chamou a atenção, as pesadas botas que martelavam as tábuas do passeio. Monte voltou-se para aquele sítio. Um homem sozinho. Um pistoleiro, a julgar pela aparência, e preparou-se. Depois, quando ficou mais perto, viu o brilho metálico da estrela que trazia presa na camisa, e reconheceu que se tratava do xerife de Xochone. Possivelmente, um xerife vendido ao próprio Bradley. E esperou. Sabia que não podia fazer outra coisa. Esperou até ele ficar na sua frente, ao mesmo tempo que um grupo de curiosos se aproximava para ver o rosto dos mortos e uma sombra, a de uma mulher, que levava um rifle nas mãos, se escondia atrás de uma das casas. O xerife, por fim, falou. Que diabo aconteceu aqui, forasteiro? Monte estudou-o, atentamente, antes de replicar. Era alto, desmedidamente largo de ombros, de cabelo completamente branco, olhos cinzentos, iguais aos seus, cintura estreita, pernas fortes e um tanto arqueadas, e pendente do cinturão cartucheira, um solitário escolta-frontier, posto à maneira dos pistoleiros. Cinquenta a cinquenta e cinco anos de idade. Respondeu, depois de deixar passar alguns segundos de silêncio. Um caso de legítima defesa, xerife. Dois pistoleiros contra um. O xerife não respondeu logo. Pareceu meditar uns segundos e depois disse. Venha comigo, quer? Monte ficou estupefato, pensando, pensando, seriamente, que nos seus cálculos nunca tinha entrado a ideia de matar um xerife, por corrupto que este fosse. Aonte? Perguntou. Examinar aqueles, se retorquiu. Com um mudo gesto de cabeça, Monte acompanhou até aonde estavam os cadáveres. O xerife examinou-os durante vários minutos e, a seguir, encarou. Não gosto de pistoleiros, e muito menos, forasteiros, disse. Por consequência, quanto mais depressa saia da minha área, melhor. Pensando que aquilo de se ir embora ia ser bastante problemático, para não dizer impossível, a não ser que conseguisse resolver depressa o assunto que o tinha levado até ali, objetou. Vi muitos em xoxone desde que cheguei, xerife. Esses dois também eram. Sei-o. E oxalá soubesse como livrar-me deles. Diga-me o senhor se o sabe, rapaz. Como o faria? Não sabe como, xerife? Perguntou, duramente. Sou velho demais para tentar qualquer disparate, não acha? Então, largue a placa e não me aborreça, xerife. Eu, não fiz mais que defender-me. Para expulsá-lo hoje de xoxone só falta uma coisa, um coragem, xerife. Simplesmente, coragem. Deu meia volta e começou a afastar-se, notando, fixos nas suas costas os olhos dos curiosos e os do xerife. Mas Monte, naquele instante, não tinha pena dele. Nem sequer de si mesmo. Continuou a andar para a saída da povoação, sem olhar para trás, sem que ninguém o atacasse, perguntando a si próprio se, depois daquilo, linderia a sua entrevista com ele e se teria tido alguma coisa a ver com aquela emboscada na rua. Fazia a pergunta, mas estava convencido de saber a resposta certa. No fim da rua olhou em redor. Viu uma pequena casinha, um tanto isolada das outras e supos, acertadamente, que pertencia à linda savage. Atravessou a rua e encaminhou-se para lá. Experimentou a chave e a fechadura trabalhou, suavemente. Com o escolta na mão e o comprido cano apontado para a frente dele, o dedo crispado sobre o gatilho, Monte avançou para o interior, depois de a ter fechado novamente. Tateando pela nua parede de troncos, Monte tropeçou numa mesa encostada a ela. Tateou, depois a sua superfície e encontrou, quase a seguir, um pequeno candeeiro de petróleo, que acendeu. Feito isto, agarrou-o com a mão esquerda e, alumiando-se.